Antes de um Colab O que é isso? O que é isso? Muito bem, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio do Colab. Hoje vai ser um episódio um pouco diferente. Vocês já estão vendo, não tem toca-disco aqui. A gente já tem um roteiro, a gente já tem uma ideia, a gente já tem os convidados. Tá tudo meio que marcado, a gente vai filmar daqui a dois dias. Então, esse programa vai ser dividido em alguns dias, porque vai pegar o dia de hoje, também vai pegar o dia da filmagem. Mas é como se fosse um making-off desse videoclipe. O Colab de hoje, videoclipe do Manimal. Vamos lá! A letra da música é como se fosse um convite para outra pessoa a refletir sobre o fato das pessoas ficarem querendo viver a vida dos famosos, a vida dos outros. Aquela história da grama do vizinho, que é sempre mais verde, em vez de focar na própria vida, se concentrar no que ele tem de bom, sabe? Na sua própria essência. A gente conseguiu extrair o melhor de cada elemento, de cada ponto que a gente vai contar, junto com esse personagem nosso. Olhando para frente, Ariel. É difícil ouvir uma música sem imaginar uma imagem para ela. E aí foi uma coisa totalmente natural a gente já fechar de fazer junto com o Doblão e a Goga Cine e tudo mais. Já estamos fazendo o Colab junto, o Doblão já é o diretor do programa aqui do Colab. Está na frente das câmeras. Hoje está colebando. Hoje está colebando de outro jeito. E também se ele não desse para eu fazer, ia matar ele. Tem essa parte também. Vai foder a massa. Esse nosso personagem principal é o Ariel, o ator que vai fazer. Eu vou te mostrar a música do clipe. Você vai ouvir bastante ela na quarta-feira. O Ariel, que vai fazer o personagem principal, ele é um ator que tem síndrome de Down. Na época que a gente estava pensando no roteiro desses clipes, eu fui fazer uma visita a uma ONG aqui em São Paulo, que chama Alma de Batera. E eles ensinam bateria para uma molecada com síndrome de Down. Conversando com uma aluna lá desse instituto, ela me falou uma coisa que é justamente o que eu sinto quando eu estou tocando bateria. Quando eu toco, eu sou levado para um outro lugar, como se ela fosse transportada daqui para uma outra realidade. O instrumento realmente dá isso. A imersão no instrumento te gera uma euforia e uma sensação de que você está visitando um outro mundo, praticamente. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei muito tocado. Aquilo me mexeu muito porque eu sinto aquilo também. E eu falei que legal que eles conseguem alcançar isso aqui. Baseado nisso, começou a surgir todo esse roteiro desse personagem que chega e ele vê a essência de cada um. Ele enxerga os outros diferentes e ele é a pessoa que é o padrão, o normal, entendeu? Quem vai dançar, não sou eu, é o meu dublê. É o meu dublê, é. E quem vai ser o meu dublê? É, o rapaz estava aqui mais cedo. Dança muito bem. Vai parecer que você dança muito no clipe. Eu vou te contar a história do clipe, você vai gostar. Começa mostrando a fachada da casa e aí mostra você parado com um terno e gravata, como se você fosse um cara que trabalhasse num escritório. Vem aqui que eu vou te mostrar o que a gente vai fazer agora. Eu vou vir com a câmera, você vai ficar bem paradinho aqui, eu vou te dar um sinal. Aí você só vai entrar na sua marca e vai parar com a maletinha. Sério. E vira pra mim. Perfeito. Sabe tudo. Você vê que vai ser mais fácil do que eu imaginava. Show de bola. Vamos fazer um ensaio com câmera? A gente está começando aqui pela fachada, o início. A gente vai filmar primeiro o início e o fim do clipe. Exatamente isso. E aí depois a gente vai filmar o meio. E o Ariel dando show. E o Ariel está dando show. Espetáculo. Vamos lá. Ok, troca. Aí beleza. Quando você entra na casa, você já vai aparecer com uma outra roupa. Como se fosse uma outra realidade, um outro mundo, assim. Aí você vai começar a ver umas pessoas usando umas máscaras. Você vê um vulto passando com uma máscara dessa, fica meio... Aí passou o vulto, você pode... Isso, vai pra lá, ó. Tá? Atenção. Foi. Ariel entrou. Entra, Ariel. Olha tudo, Ariel. Olha tudo. Vem, vem pra cá, Ariel. Vem, pode. Faça o bate. Quando você ouve um barulho, você vai ver, tipo, tem um lutador de MMA batendo num saco, assim. Aí o seu personagem vai ficar... Caramba, olha esse cara, tal. Deixa eu chegar perto. A hora que ele chega perto, o cara aparece com essa máscara também, parado, assim. Bom, acabamos de rodar agora a cena do José Aldo, nosso primeiro convidado aqui. Seis vídeos, né? Seis vídeos. Antes de mais nada, já agradeci aqui, mas vou agradecer oficialmente agora com a câmera gravando por você ter aceitado o convite, cara. Por mim foi uma honra participar, acho que eu acho que os fãs venham a gostar do clipe, da música também, que vai ser um sucesso. Caraca, esse clipe tá ficando coisa séria, gente. E é meio misterioso o clipe, ele é todo meio suspense, assim. Ah, sei. E aí você vai encontrando alguns personagens, então vai ter o lutador, vai ter uma modelo super bonita, você vai ficar meio encantado, assim. Aí você chega perto, ela aparece com a máscara de novo, você... Caramba, que que é isso, sabe? Tamo aqui durante a gravação, mais uma convidada ilustre, Carol Trentini. Uma honra estar aqui. A honra é nossa e a gente tá se sentindo... O tamanho é meu. O tamanho é tudo seu. Ai, obrigada a vocês pelo convite. Quando o Junior me falou, topei na hora, porque... Foi. O projeto é incrível, a ideia é incrível. Vai ficar lindo. Ela topou de imediato, liguei, contei um pouco da história do clipe, ela já... Tô dentro. Que demais. Imaginem. Não, mas se tem vocês envolvidos, né, gente? Imaginem. Vai ser incrível. Boa. Aí você vai indo, assim, aos poucos você vai meio que... O personagem vai se acostumando com aquele ambiente, não se assusta mais tanto, mas ele... Ainda é um mundo a ser descoberto, assim. Sei. Aí, até uma hora que todo mundo vai te indicar uma... uma escada. E você vai meio que descendo essa escada, e embaixo tem um ambiente, assim, que tem um espelho grandão no meio. E aí, tá, eu e ele, de cada lado do espelho, usando uma máscara dessa prateada. Como se a gente fosse guardião desse espelho, como se esse espelho fosse um portal, assim. Nessa hora a música para... Meio tenso. Meio tenso. A hora que você encosta no espelho, você se transforma nessa pessoa com cabeça de animal também. A hora que você encosta no espelho, você tem um espelho, você tem um espelho, você tem um espelho, você tem um espelho. E aí, não sei nem como é que eu falo sobre isso, né? A gente, além de todos os convidados que vocês já viram, aí tem esses caras aí, pra fazer malabarismo com... Tá ficando muito mal, óbvio que ia ficar muito animal. Os caras são sinistros, são bizarros, os gêmeos, cara. A parte de tudo isso, o quanto artistas incríveis eles são e tal, os caras são muito firmeiros, é super generoso. Os puta brother. Com a linguagem brasileira, isso que é mais legal. Demais. Obrigado. Cara, os gêmeos simplesmente botando a maior cereja de todos os bolos. Ter um desenho deles no nosso clipe, já é animal, ter eles participando do clipe com a cara deles é ainda mais animal. E ainda eles colocarem a máscara do Manimal no personagem é tipo assim. A gente teve uma chuva chata que deu uma interrompida na gravação, a gente vai ter que fazer uma parte de uma outra diária pra conseguir terminar de filmar tudo o que a gente precisa filmar. Só que a gente ganhou esse presente aí, incrível. Então, tipo, vamos encerrar a diária de hoje e super felizes. Essa parede vai ser apagada, então assim, é um negócio tipo, quem viu viu, quem não viu não viu e é isso. Vai ver só no clipe. Foi todo mundo abduzido. Olha, eu queria agradecer o convite de ter participado de um projeto com tanta arte envolvida, sabe? Faz tempo que a gente não vê um clipe assim com esse cuidado, sabe? Ultimamente a gente vê tanta coisa banal por aí. Cara, esse clipe tá emocionante, tá cativante. Um puta trabalho de arte envolvido. Todo mundo envolvido, aliás, assim, excelente. Desde os atores até os músicos, artistas no geral. Muito obrigado e parabéns. Esse é o cara, mano. Você que é a estrela desse clipe, ele arrebentou. Arrebentou. Senhor Ariel. O gigante. Adorei, cara. Adorei mesmo. Quando você vai incorporar o personagem? Não, é só se concentrar e entrar. E respirar. E respirar. Olha o DJ aqui, ó. Demais. Deu show, né? Deu show. Obrigado, obrigado. São as estrelas do nosso clipe. E histórias do nosso clipe. Minha 21. Minha 21. Minha 23. Minha. Minha 23. Tchau.